Quando se planta cuidado, colhe-se gratidão. A vida é como uma câmera. Foque no que é importante. Capture bons momentos. Desenvolve a vida a partir de negativos. E se as coisas não derem certo, tire outra foto. E agradeça a Deus a cada segundo da sua vida. Josivan Santos, da cidade de Itambé, Pernambuco. A Elton Gonçalves, o poeta do trecho.